A polícia militar procura o criminoso que matou por disparos de arma de fogo um motociclista. Segundo a perícia da Polícia Civil, no corpo da vítima, de 41 anos, foram encontradas mais de 15 perfurações. O crime aconteceu em Timóteo, na Avenida Belo Horizonte, local conhecido como Sinterização. De acordo com a polícia, o corpo de Ivaninho Gonçalves Silva, de 41 anos, foi encontrado com 16 perfurações. Nós apuramos que no local o cidadão foi executado com 16 disparos, sendo que 12 disparos na cabeça, que atingiram o capacete, e apenas um não perfurou. E apuramos também que, preliminamente, chegou a notícia que o cidadão havia caído ao solo, mas o próprio SAMU compreensiu o local e confirmou o óbito. O homicídio aconteceu neste local. Testemunhas contaram à polícia que dois homens em uma moto se aproximaram da vítima. O passageiro sacou uma arma e efetuou vários disparos em direção ao homem, que morreu no local. Segundo a polícia, este é o 22º homicídio registrado em 2022. Três somente no mês de dezembro. Para a polícia, existem duas motivações para o crime, vingança e tráfico de drogas. Durante as ações, os policiais encontraram entorpecentes na casa da vítima. Segundo as investigações, Ivaninho ainda tinha passagens por outros crimes. A gente acredita que a linha mais contundente é a do tráfico de drogas, disputa pelo tráfico de drogas naquela região do Cachoeira do Vale. Já que essa vítima, a gente já havia vários DDUs, é o Disse de Denúncia Unificada, dando conta da existência de comércio, de mercâncias de drogas na residência dele. Inclusive, nós deslocamos até a residência e foi, com a família que franqueou a entrada, nós localizamos lá cocaína e maconha. Os militares encontraram a motocicleta utilizada no crime, junto os capacetes e roupas usadas pelos criminosos. Segundo a polícia, o veículo foi furtado no mês passado em Patinga. A polícia, o veículo foi furtado no crime, mas não foi furtado no crime.